O motorista passa mal, perde o controle da direção e provoca um acidente aqui no interior de São Paulo. Dá uma olhada na imagem, ó. Ó, deu um totó no carro ali, ó. A mulher bateu no carro que estava estacionado. Agora outro ângulo, ó. Ah, pegou na quina e pegou acho que o outro carro ali, ó. Os carros estavam parados e ainda destruiu o muro do mercado. Por sorte, ninguém ficou ferido. Tem reportagem, balança? A imagem é impressionante. Repare que o carro desgovernado, antes de atingir o mercado, passa entre dois carros. Um dos veículos é um utilitário, que estava passando pelo local. Já o outro carro é de uma cliente, que estava estacionado no mercado, aguardando o esposo, que estava fazendo compras. Ah, foi aterrorizante, né? Eu estava dentro do veículo, aguardando o meu marido, quando eu senti o impacto e um barulho bem alto, né? Eu assustei na hora, no mesmo instante acabei saindo do carro. Os funcionários do supermercado disseram ter visto apenas um vulto, de tão rápido que o veículo passou no momento da colisão. E a hora que aconteceu foi um barulho terrível que a gente viu. A gente estava ali ainda na frente aqui, que eu só fico na parte do caixa aqui também. A gente viu que bateu aqui na traseira do carro, né? Três veículos ficaram danificados. Com a força do impacto, o muro do supermercado ficou completamente destruído. O carro em que a mulher estava também teve a frente totalmente danificada. O pneu chegou a estourar, o para-choque está ao chão. Um outro veículo, que estava do lado e pertence a um funcionário do supermercado, também foi afetado. Parte do muro caiu sobre o veículo e também o portão. Esta é uma parte que separa o supermercado da parte do frigorífico do mesmo comércio. A mulher que estava aqui foi socorrida, em primeiro momento, por um socorrista que passava pelo local e viu o momento exato do acidente. Os funcionários do supermercado chamaram a equipe do SAMU, que veio até o local e levou esta mulher até a UPA do Jardim Carlos Lourenço. Segundo familiares que preferiram não gravar a entrevista, a suspeita é que a condutora do carro tenha sofrido um mau súbito. No acidente, não houve nenhuma vítima fatal.